Música Recentemente, Flávio Rico, do AL, fez um longo artigo sobre Bruna Marquezine intitulado Para que lado vai Bruna Marquezine, carreira ou namorada do Neymar? Um texto que, segundo a revista Quem, diz que a atriz brasileira tinha chegado várias vezes atrasada às gravações da novela Deu salve o rei e comprometeu-se a chegar a horas Além disso, fala ainda que a artista deseja ver o namorado, Neymar, a jogar no Mundial 2018, que vai decorrer na Rússia Artigo que não passou despercebido aos olhos de Bruna Marquezine Que fez questão de falar sobre o assunto através do Twitter Inicialmente, a atriz começou por lamentar a notícia, respondendo logo de seguida as palavras de Flávio Uma novela dura mais ou menos sete meses no ar, mas o processo total dura quase um ano Gravando de segunda a sábado Um trabalho muito prazeroso, mas também arde e extenuante Por isso, os atores têm por procedimento pedir autorizações, às vezes, para terem folgas por motivos de trabalho fora ou por motivos pessoais Claro que sempre negociando o melhor momento com direção e produção, sem prejudicar cronograma e o trabalho de todo elenco e equipe Eu nem cheguei a solicitar datas exatas à minha produção ainda, então realmente não sei a origem dessa informação, mas pretendo Começou por explicar, referindo que a equipa já está ciente do seu desejo de acompanhar Neymar Não serei hipócrita, havendo a possibilidade, sem prejudicar nosso cronograma, vou adorar ir à Rússia Recentemente, fui liberada para a Cannes e trabalho, pedi folga com antecedência e minha gerente de produção gentilmente organizou o roteiro de uma maneira para que eu pudesse ir Nem a novela e nem a equipa foram prejudicadas por isso Só que isso não renderia uma matéria muito interessante e nem daria muitos cliques, então não foi noticiado, acrescentou Sobre os atrasos, Bruna Marquezine admite que isso aconteceu, mas é um assunto que já foi resolvido Por um período eu realmente estava tendo problemas com os meus horários, cheguei bem atrasada alguns dias Meu diretor conversou comigo, eu reconheci meu erro, me desculpei por esta falha e me comprometi a mudar esse comportamento, como tenho feito Quando minha assessora foi questionado sobre a veracidade dessa notícia, eu disse a ela que contasse a verdade Ainda assim, escreveram mentiras, continuou A atriz afirmou ainda que a análise da manchete é improcedente e sobretudo machista Posso sim conciliar o meu trabalho e a minha vida pessoal, assim como tanta gente faz Parem de me enxergar como alguém menor porque sou mulher e deveria escolher acompanhar o meu parceiro Porque o Neymar nunca foi questionado se largaria o futebol para morar no Brasil e ficar perto de mim enquanto eu trabalho aqui Os nossos trabalhos não são uma questão no nosso relacionamento, não deveriam ser para a imprensa também, disse E aí 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 E aí